Ana Maria Braga manda indireta para Débora Nascimento e José Loreto e diz isso causou a separação. Ana Maria Braga resolveu mandar uma indireta para os atores Débora Nascimento e José Loreto no Mais Você sobre o término do casamento. Ela falou sobre as mulheres que fuxicam o celular do parceiro. Ana Maria Braga disse assim. Quem nunca tentou olhar na tela do celular do marido, mulher, namorado ou namorada para ver a mensagem que pisca no celular? Ou quem nunca olhou nas redes sociais do parceiro ou parceira para ver o que ele está curtindo? O computador lá, o e-mail aberto? O intérprete de João José que recentemente assumiu um namoro disse que olha as mensagens no celular e investiga nas redes sociais de sua namorada. Só fuxico na rede social, disse ele. Ana Maria Braga ainda disse. Muitos entenderam que foi uma indireta para Débora Nascimento e José Loreto que recentemente se separaram por conta da atriz ter visto mensagens no celular do marido. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo. Tchau. 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 Tchau.